E aí galera, beleza? Tô dando a voltinha aqui de dia pra ver se eu acho alguma coisa aí pra mostrar pra vocês Um peba, ou um chino, um tiú Tô com os cachorrinhos aqui, ó Cachorrinhos e os outros cachorros tão ali mais pra frente E vamos ver aí se nós achar alguma coisa E aí galera, os cachorros rancoram ali Vamos lá agora dar uma olhadinha pra ver o que é Chamou o quadro ali Vamos ver lá Daqui a pouco eu volto aí Os cachorros tão chamando o quadro pra ler Vamos lá ver o que é Pode ser um peba, pode ser alguma caça aí Vamos ver o que é Tô chegando lá já Lembrando aí galera, que se for um peba Pode ser qualquer caça aí que eles acuaram Nós vamos pegar e vamos Estar fazendo a soltura Vamos gravar o vídeo aí, fazendo a soltura Vamos lá ver Aqui, aqui ó Cachorro aquário aqui, vamos ver É aqui Vamos ver aqui o que é Aqui onde é, um buraco aqui ó Cachorro aquário Deve ser um peda Deve ser um peda Vamos arrancar aqui Vamos ver o que é Vamos ver se nós conseguimos arrancar aqui Olha o cachorro aí A churrada é uma carradinha um pouco Aqui galera, um chininho Olha ele aqui ó Eita, sal sozinho do buraco Aqui tá O que é estufar o bichinho, olha É um chininho Tá vendo Chininho grande todo O bichinho aí é macho Chininho macho Lembro de cavar aí ó Buraco aqui, amarrei os cachorros Tá aqui o chininho Os cachorros tão tudo doidos Pra querer pegar o bichinho Agora daqui a pouco aqui Eu vou soltar ele É um chininho macho Tá vendo Chininho perfeito aí Bonito em todo Os cachorros tão meio Ali no fado de gado O bichinho aqui ó Salta cachorro aqui Mas não sabe o que é caça ainda não Tá vendo Se inscreva aí no canal Deixa o joinha aí Pra tá ajudando Pra nós tá gravando mais vídeos Lembrando aqui galera Que toda a caça aqui Nós pega Só pra gravar o vídeo mesmo Nós solta de novo Tá vendo Solta ele aqui agora Bichinho bonito em todo Solta ele mais pra frente Mais os cachorros Olha ele aí ó Vou soltar ele aqui agora ó Colocando ele aqui de volta Pra natureza Sai aí, sai 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 aí, sai Solta ele aqui agora Tá vendo aí ó Bota ele pra ir de volta Pra ir embora Vai lá com o Lau Ele lá Não vai correr lá Ele embora Pronto Deixei ele embora E aí Os cachorros Quarotas Quarotas Vem isso ali Vamos lá ver o que é Quarotas Vem Um chino Não é só o tempo Vamos ver agora o que é Vamos lá ver Vamos lá ver O cachorro tem uma quadra ali Quando eu chego lá Eu mostro pra vocês Ó aqui Quara aqui Duas bocas Um buraco Uma do lado Outra do outro Aqui tudo indica Que é um pedra Vamos ver o que é Beleza agora aí Tá vendo Agora aqui os cachorrinhos Vamos ver aí o que é Vamos alimpar aqui Vamos ver aí Aqui galera É o tininho Olha o eleão Vai cavando aí O bichinho Tá vendo O tininho Isso daqui é cavador Onde é que ele vai cavando aí Ó Olha aí Tô terminando de arrancar Aí ó Tô terminando de arrancar Aqui a bichinha já Tô terminando já Já terminei Olha o eleão Vai cavando aí É fêmea isso daqui Tá vendo Bichinho é ligeiro pra cavar Cera aí É fêmea Tá vendo aí ó Fêmea Bichinha Agora eu vou fazer A soltura dela aqui ó Tá fazendo a soltura dela Tá vendo ela aí ó Aí tá indo ó Entrou em outro buraco A bichinha Tá vendo ela dentro Esse outro buraco aí ó Vai cavando Bichinha Bichinha Aqui é um caro lá Aqui é um caro lá E uma cambira É um entrançado ruim aqui Olha aí Tá um fechado danado Olha Não sei como foi que esse cachorro conseguiu entrar aqui dentro não Cachorro é bom Vamos ver lá o que é Vamos ver lá o que é Tô com a sanção e tudo O bicho tá É grande aqui Mas vou ver se eu acho que é Tá quadro pra ali Aqui é fechado galera Aqui é fechado Vamos lá O cachorro tá latindo pra ali Marra aqui ó Capão terrível Chega lá eu mostro o buraco pra vocês Saí aqui agora no lugarzinho mais lindo Os cachorros tão a quadro Mas bem aqui na frente Vamos olhar aqui pra nós ver Olha aí ó Um buraco Os cachorros quadro no buraco Vamos ver o que é Vamos cavar aqui pra nós ver se não é isso Nós consegue encontrar alguma coisa aí Vamos ver Que bicho é se nós consegue arrancar E aí pra nós Nós tá mostrando aqui pra vocês Tá vendo Aqui galera É fundo Não dá pra cavar não É muito fundo Aí ele tem Tem duas bocas E nós não sei em quem entrou não Não sei se entrou nisso ou nisso Aí é muito fundo Aí é muito fundo Não dá pra cavar não É isso daí Vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui pra lá Vou ficar com o vídeo por aqui pessoal É isso daí A caçadinha deu uma Deu dois chinos E um buraco lá que tava Era muito fundo E tinha duas bocas Não deu pra cavar Eu consegui pegar ainda Dois chinos Pra mostrar pra vocês aí Mostrei também fazendo a soltura E eu peço a vocês aí Que se inscrevam no canal Deixa o joinha aí Pra tá fortalecendo E que eu venha fazer mais caçadinha como essa E ensinar a fazer mais armadinha E é isso daí Valeu Tchau 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 Obrigado.